E aí a inteligência artificial fez isso na minha foto olá pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal marcosop tv hoje eu trago para vocês essa inteligência artificial que promete restaurar fazer exatamente o que fez aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui na interface principal do site né da inteligência artificial aqui está a foto original e aqui está a foto restaurada tá então sem mais delongas vamos fazer um teste tá antes de você usar você tem que fazer o login tá eu já fiz o login aqui beleza quando você entrar ele vai pedir login eu entrei pelo login da conta Google tá pessoal então vou deixar o link aí para vocês acessar fechou então vou escolher uma foto aqui beleza uma foto uma imagem bem bem estragada né uma imagem assim bem fosca vocês estão vendo aqui ó uma imagem de um ator né eu tava fazendo um vídeo sobre o filme de um mic 4 no canal que eu tenho aqui falando sobre filmes e séries e tava bem essa imagem né fosca e aí eu não sabia que tinha essa inteligência artificial acabei usando essa imagem assim né ou poderia buscar um software mas aí o software ocupa espaço e a maior rolê às vezes a versão é paga aquela coisa toda né então a gente vai escolher essa imagem aqui como a gente acabou de ver e vamos escolher né escolhemos né Oi e aí pessoal aqui está foto e aqui está foto restaurada né a foto restaurada olha como ficou vamos fazer uma comparação aqui tem como fazer uma comparação tá você clica aqui tá lado a lado eu vamos comparar aí vou clicar aqui a tecla contra mais mais para aproximar contra mais beleza aí nós vamos arrastar para baixo a foto original hasta para cima é a foto restaurada sem aquela imagem fosco tá a imagem totalmente restaurada então pessoal se vocês gostaram desse vídeo deixa o seu like compartilha com os teus amigos tá você tem duas duas restante hoje suas gerações se renovarão em duas horas e 48 minutos entendeu pessoal então feito isso família você desmarca aqui você vê a comparação e baixar foto é restaurada é restaurada tá aí você consegue estar com a sua fotinho aí restaurada tá certo pessoal então é isso galera tamo junto um grande abraço e valeu e aí